A gente fala agora sobre uma questão social, lixo, gente, jogado nas ruas da cidade. Moradores têm reclamado do acúmulo de lixo em várias ruas do bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. A situação tem gerado um transtorno para esses moradores. Quem tem as informações para a gente agora sobre este assunto é o Sidney Cardoso. É isso mesmo, a situação está complicada aqui no bairro Novo Oeste. Vários pontos aqui têm descaixo indevido de lixo, que têm gerado transtornos aos moradores. Além do mau cheiro, a situação é complicada, pode gerar até doenças aqui. Olha como está a situação aqui. E em vários pontos que a gente observou, em cada esquina tem vários descaixos de lixo de vários tipos. A gente conversou com alguns moradores aqui que têm reclamado bastante da situação. Eles estão alegando também que é muita irresponsabilidade dos moradores, que têm descartado de forma indevida, de forma irresponsável. E aí tem gerado muito conflito aqui, muito desconforto à população. E como vocês podem perceber e observar nas imagens, aqui tem vários tipos de lixo. Colchão velho, lixos orgânicos aqui. Os moradores têm sentido muito incomodado. E uma informação importante, o bairro Novo Oeste é o único aqui de Três Lagoas que recebe coleta diária da coleta de lixo. E mesmo assim, a situação é precária em relação ao descaixo indevido aqui nas ruas. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.